Olá, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. Antes de começar, eu peço já que você se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda a gente a crescer. Esse é um vídeo rápido em que eu gostaria de passar algumas informações que estão surgindo sobre essa questão da Ucrânia. Vamos a elas logo depois da vinheta. Ontem, o presidente americano Joe Biden conversou por telefone com o francês Emmanuel Macron a respeito dos esforços que vêm sendo feitos para dissuadir a Rússia de invadir a Ucrânia. Hoje, o presidente Biden convocou uma reunião do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos para discutir os últimos acontecimentos. O Conselho Europeu sancionou deputados da Duma eleitos na Crimeia e em Sebastopol, capital da Crimeia, e também membros da Comissão Eleitoral de Sebastopol. Mas, também hoje, o Josep Borrell, diplomata-chefe da União Europeia, ele negou um pedido da Ucrânia de aplicação imediata de sanções contra a Rússia. Ele disse que o bloco europeu não vai impor sanções à Rússia ainda e enfatizou a importância de mais encontros entre os chefes de Estado para resolver o impasse. Também hoje, os Estados Unidos enviaram uma carta às Nações Unidas dizendo que Moscou já tem preparada, já tem pronta uma lista dos ucranianos que devem ser capturados ou mortos no caso de uma invasão ao território da Ucrânia. Essa carta foi assinada pela embaixadora americana na ONU, em Genebra, Batsheba Nel Crocker, e foi enviada à alta comissária dos direitos humanos, para os direitos humanos da ONU, a Michele Bachelet, que foi a chilena Michele Bachelet. O governo russo criticou essas afirmações, enfim, criticou essa lista e disse que isso não passa de ficção, uma ficção absoluta nas palavras dele. A Ucrânia solicitou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, nos termos do artigo 6º do Memorando de Budapeste, para discutir ações urgentes destinadas a uma desescalada e também para garantir a segurança da Ucrânia. A Rússia anunciou que aconteceu um confronto com um grupo de sabotadores ucranianos na fronteira, onde teriam morrido cinco combatentes ucranianos e teriam sido destruídos os dois veículos do exército ucraniano por forças russas. Algumas horas antes, a Rússia já tinha acusado as forças ucranianas de bombardear e destruir um posto de fronteira na região de Rostov. Portanto, esse seria o segundo incidente no dia de hoje, até aqui pelo menos, entre forças russas e ucranianas. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmitry Kuleba, ele negou todas essas acusações e disse que Moscou, acusou Moscou de produzir mentiras. Alguns dias atrás, a Duma, o parlamento russo, aprovou um parecer para que o Vladimir Putin reconheça as repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk. Os líderes dessas repúblicas pediram à Rússia, num discurso que foi transmitido inclusive pela televisão russa, eles pediram que a Rússia reconheça a independência deles e que assine com eles acordos de cooperação e insegurança. E hoje aconteceu, não sei se já terminou, mas eu acho que já deve ter terminado, uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia sobre esse assunto. Eu consegui juntar alguns comentários aí que teriam sido feitos pelos participantes dessa reunião, que eu gostaria de repassar aqui para vocês. O Vladimir Putin teria dito que os Estados Unidos mencionaram uma possível moratória para a entrada da Ucrânia na OTAN, mas que ele não considera isso uma garantia, uma vez que isso pode servir apenas como uma forma de ganhar tempo para consolidar os planos americanos e ucranianos e que a Ucrânia poderia vir a fazer parte da OTAN em algum ponto mais no futuro. Ele disse também, mais uma vez, que se a Ucrânia aderir à OTAN, as ameaças à segurança da Rússia vão aumentar de forma drástica. Ele também lembrou que a Rússia tem informações de que alguns países da OTAN são contrários à adesão da Ucrânia à aliança. Apesar disso, haveria um memorando assinado abrindo as portas da OTAN para a Ucrânia e para a Geórgia. O vice-chefe de gabinete do Kremlin, Dmitry Kozak, teria questionado o acordo de Minsk. Segundo ele, a Ucrânia nunca teria respeitado esse acordo. O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, teria dito que o objetivo dos Estados Unidos é o colapso da Federação Russa. Já o Sergei Shoigo, ministro da Defesa, ele levantou a questão dos desdobramentos militares da Ucrânia. Ele disse que a Ucrânia desdobrou forças consideráveis perto de regiões separatistas e que pode estar se preparando para retomar, para recuperar essas regiões à força. Isso é algo que Kiev vem negando. O Shoigo também acusou a Ucrânia de intensificar os bombardeios a essas regiões, o que seria uma violação ao acordo de cessar-fogo. E ele teria dito também que a Ucrânia tem muito mais capacidades em termos de armas nucleares do que o Irã ou a Coreia do Norte. Segundo ele, o país tem especialistas e tecnologias nessa área e as declarações de que a Ucrânia teria planos de abandonar o status não-nuclear são declarações perigosas, segundo ele. Segundo algumas fontes que eu pesquisei, as posições dos membros do Conselho de Segurança da Rússia sobre o reconhecimento das repúblicas do Donetsk e de Luhansk seriam as seguintes. Seriam a favor do reconhecimento imediato o Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores, o Alexander Botnikov, da FSB, o Sergei Shoigo, da Defesa, o Vyacheslav Volodin, presidente da Duma, a Valentina Matvienko, do Conselho da Federação, o Sergei Narishkin, chefe da Inteligência Estrangeira, Igor Chegolevi, o presidente da Rússia, e o Viktor Zolotov, diretor da Guarda Nacional. Todos esses que eu citei seriam a favor do reconhecimento imediato. O Nikolai Patrushevi, que é chefe do Conselho de Segurança, teria sugerido aguardar dois a três dias e reconhecer. O Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança, e o Mikhail Mihustin, o primeiro-ministro da Rússia, teriam recomendado também aguardar alguns dias e, se a situação não melhorar, que se reconheçam as repúblicas. O Dmitry Medvedev teria dito que a decisão de reconhecer a Ossétia do Sul e a Abkhazia em 2008, abre aspas, palavras dele, salvou centenas de milhares de vidas, fecha aspas, e que hoje muito mais vidas estariam em jogo. Ele disse também que a tensão associada ao possível reconhecimento da Rússia, o reconhecimento pela Rússia, do Donetsk e Luhansk, abre aspas, vai diminuir de uma forma ou de outra com o tempo, fecha aspas. O primeiro-ministro Mikhail Mitsushin disse que o governo russo já vem se preparando há meses para as consequências do possível reconhecimento dessas repúblicas. ele fez essa afirmação se referindo à substituição de importações e análise de todos os riscos que poderão ser enfrentados no caso de se tomar essa decisão. O Vladimir Putin ficou de tomar essa decisão ainda hoje. Pessoal, informação que saiu agora há pouco. O Vladimir Putin fez um discurso televisionado e reconheceu as duas regiões separatistas do Donbass, o Donetsk e o Luhansk, como entidades independentes, como estados independentes. Ele disse que, no discurso dele, ele disse que a Ucrânia é parte integrante da história da Rússia e que o leste da Ucrânia é uma antiga região de terras russas e que ele está confiante de que o povo da Rússia vai apoiar essa decisão. O decreto já está assinado. Ele anunciou essa decisão em telefonemas para os líderes da Alemanha e da França, para o Emmanuel Macron e o Olaf Stolz, e eles se disseram desapontados com isso. Essa decisão pode minar uma oferta para uma cúpula com o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Além disso, o reconhecimento de independência pode abrir caminho para o envio de tropas russas de forma aberta para a região, com o argumento de que estaria intervindo para proteger o Donetsk e o Luhansk contra a Ucrânia. Isso aumenta a tensão e aumenta o temor de que haja uma guerra de maiores proporções na região. De qualquer modo, eu particularmente não acredito em uma guerra aberta. Talvez haja uma intensificação de conflitos nessas repúblicas, mas uma guerra aberta de grandes proporções, eu penso que não. Mas o tempo dirá, vamos acompanhar. A situação está bastante tensa, mas o ponto principal é que a gente, nesse momento, tem que desconfiar de tudo que a gente vê ou lê. A guerra de narrativas e falsas informações é grande de parte a parte, ou seja, dos dois lados, e informações confiáveis talvez só surjam com o passar do tempo. Lembrando que algumas certezas, provavelmente, nós nunca teremos. Esse é o canal do Velho General. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se também e apoie os canais parceiros, o canal Arte da Guerra, do Comandante Farinazo, o canal Ao Bom Combate, do Coronel Shivers, o canal do Rogério Nittablian, o canal dos Irmãos Russo e o canal do Rubem Gonzalez. Muito obrigado pela audiência e até a próxima! Obrigado!